Retro personalizado Mas pera aí, vocês vão com o qual? Elege retro personalizado, eu acho Ah, eu vou de jester, hein Vou de jester Ô, Kai, é muito ruim se acostumar com esse botão que não é botão do home do iPhone, hein Ah, não, é tranquilo Não, não é tranquilo não Porque ele fala assim, eu não sou um botão Mas você aperta e é um botão Não é um botão não, Cris, não é um botão não Se você desligar o celular Ah, vê se ele aperta Não aperta não Desligar completamente Desligar completamente, desliga ele aí Não, mas é um botão, cara, obrigado É tela, Cris, é tela Então o que afunda aqui, a tela inteira? Não afunda, é o 3D Touch É vibração, pô É vibração do celular Que é tipo, é vibração 3D que eles chamam Ah, que loucura, isso aqui é um botão, velho Ele simula um botão Ele simula um botão Caralho É porque isso tem simulador de botão, velho É porque o 3D Touch já tinha no 6S, por isso que pra mim foi mais rápido Entendi Ó, tá valendo, hein Tá valendo Quem me rodar a mãe é putíssima, hein É putíssima Já tô falando, não é pouca puta não É muita Tipo aquela lá, do careca lá Aquela lourinha que tava sendo molestada Tipo aquela lá, despedida de solteiro com uma puta só Caralho Já me foderam, né Não consegue não, né Eita carai Não consegue fazer assim Ô, filha da puta Ô, filha da puta, não Não Nossa, velho, Chico Caralho Olha isso, cara Tem traps no meio do caminho, velho Várias Nossa, eu voltei muita, cara Eu voltei muito, velho Tem várias traps no meio do caminho, velho Foi no impulso, Crais Foi no impulso, né, Chico Tá bom Tá firmão Depois a gente fala que você é menino bonito Aí você fica na sua Tá bom Tá tranquilo É isso que dá É isso que dá, gente Confiar nessa 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 raça de De moleque Entendeu Entendi Nessa raça, né Entendi 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 Então já pode comentar, entendeu Já pode comentar Já pode se desinscrever Bomba, né Bomba, Cavaco Bomba, Cavaco Ah, tá maneiro Tô aqui em ultimão Tá legal Eu tô em ultimão O Kroos, o Jão já tá Trapaceando já aí Tô, trapaceando em quarto Tô, trapaceando em quarto Eita 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 Ó o dog aí Ó o dog aí Segura o cachorro aí Porra Ah, Cavaco De novo Eita porra Ô, torrada Da próxima vez você desliga Essa porra dessa bomba do caralho Por favor Eita Desligar o que? A bomba, cara Tá ligado GTA aí E o Cavaco tá me explodindo A GTA justamente pra ter algo interessante Ah, nossa Que interessante Eu fodi daquilo Torrada Ah, cara Não Não, carrinho Não faz isso, cara Caraca Caraca, vim primeiro de boa, velho O carro começou a zoar Para de chorar Para de chorar Ó, Cavaco É a terceira vez que você me explode Como assim? Como assim? Entendi Não, não, cara Não, não Ah, cara Me fudiu Não, ainda apareceu aqui O careca está zoando você Quem diria aí? Olha só, Crass Olha aí quem está em primeiro Entendeu? Os humilhados serão exaltados Mas quem? Quem está em primeiro? É o preto 1 e o preto 2 Que isso? Dobradinha? É, rapaz Aí sim, hein Dobradinha Black YouTube Black YouTube Black YouTube Black Esse é o raiz, né? Esse é o raiz, né? Esse é o Nutelinha que eu falo merda, né? Ah Quebraram o tabu, né? É, quebraram o tabu Ai, caralho Vamos quebrar um tabu aqui hoje Deixa eu fazer um, sei lá, um milho na frigideira Milho na frigideira Ah, cara Vai quebrar tabus Nossa, quase errei Pô, vocês gostam de milho com manteiga? Porra Pô, é muito bom, velho É bom, não é? Festa juninha, né? Porra Ah, torrada Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, mano Tem que ir com isso Acertei essa corrida aqui pra me fuder, velho Acertei essa corrida pra me fuder Não é possível Me fudei a torrada, filha da puta E eu vi a porra da bomba ainda Na verdade eu tô adorando essa corrida aqui Viu, mas não conseguiu sair fora dela, é zoado, né, cara? Não conseguiu, é zoado demais Você veio e não consegue sair Ah, cara Essa porra acha que ela derrapa demais, né? Quer dizer então que minha corrida tá fudida, né? Tá bom Ah, eu não tô bem no que é Seu corrida tá fudida Não, tá bom, não tem problema Eu gosto Eu gosto assim, quando minha corrida tá fudida Puta Eu passei de um lado de uma bomba E não explodiu Puta Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim, ó Ó, ó, ó Eu gosto assim, ó É assim que eu gosto O retorno de Jedi É assim que eu gosto Cadê o resto? Ah, tomar no cu todo mundo, rapaz Não assume esse BO não, hein? Ai, caralho É, pode ir, Cavaco Não Ele gosta, né? Quando ele explode, ele acha bom, né? Olha lá, Cavaco Não Sai pra lá Vai esperar todo mundo te passar aí? Ah, torrace Não Olha lá, Cavaco Não, o seu carro tava de porta aberta aqui, cara O que tava rolando, mano? Ó, o que tá fazendo aí, Cavaco? Deixa eu passar, mano Tá fazendo o que aí, Cavaco? Ó, ó o carrinho embora aí Oi, 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 oi Fica papo Vai cair pra onde, Cavaco? Vai errar aí, hein, Cavaco? Vou errar não, velho Vai pra onde? Vai, vai, vai Ai, que eu tô vendo aqui Não vai cair, hein? Não vou errar, hein? Tentando roubar aí, desgraçado? Eita, eita Vai deixar eu pegar o checkpoint, mano Ó, ó, olha só Não, vamos foder o Cross Vamos Ó, tá vindo dois Ah, desgraçado Deixa eu foder eles, Cavaco Eles tão vindo Eita, eita, Chico Cavaco, olha aí Eles vão te passar Fode eles então Eu vou embora Que isso, Chico? Ah, passou um Tu me fodeu? Tá, e pra lá, Cavaco Ah, se foder, Cross Ah, por caralho O Chico foi ligeiro Ele me atropelou, velho Meu da puta Ai, peraí Calma aí Aê, Torras Filho da puta Tá, e pra lá, Cavaco Caralho, velho Caralho, velho Ninguém bateu em mim, cara Caralho, Crouch Crouch é um lixo Que isso, Cavaco Não, o lixo humano Não, Cavaco Não, cara Não, Cavaco Não, Cavaco Não, não, não Não, Cavaco Não, mano Ah, velho Porra O que foi? Ah, vou ter que restaurar, velho Vai ter que restaurar Restaurar? Vai restaurar Ai, que lixo, mano. Ai, ai. Cadê a galera, hein? Cadê a galera? Agora você gostou da corrida, né, Coraes? Agora tá meu naipe. Aprendeu a explodir. Não, eu tava fazendo a corrida aqui, na moral, trocando ideia com os amigos. Tava na limpeza. Na limpeza, eu fui explodido quatro vezes seguidas, mano. Vai tomar no cu todo mundo, eu quero que se foda. É, eu tô raça. Eu afirmo que eu não assumo esse B.O. Eu também não assumo esse B.O. não. Uau, você explodiu gente aí, matou gente. Não, mas fala aí, essa corrida não fica mais interessante. Eita, tá interessantíssimo. Nossa, nossa. Nossa, uau. Um milhão de views pra cada vídeo que vocês soltarem com essa corrida aqui. Tá interessantíssimo. Caralho, moleque. Moleque, playboy. Quem tem segundo? Eu tô raça. Aê, moleque. É, quem tá em primeiro. Não gostei ainda do Bradinha Black não rolou, hein. Que chato. Ah, caralho. Ah, já acabou? Vocês não vão mais passar por aqui? Um beijo pra vocês. Ah, achei que vocês iam passar por aqui. Ah. Ah não, peraí. Ah. Peraí. Ah. Rouba, Cavaca. É melhor tu roubar. É melhor tu roubar, Cavaca. É melhor tu... Olha isso. Que inferno, velho. É melhor tu roubar, Cavaca. Com essa porra mais de corrida de forte até... Ah, não. Ah, ele vai me explodir de novo. Ele vai explodir de novo. Ah, caralho. Ah, caralho. Você acha doosa, Cavaca? Seu filho é da fruta. Ah, a próxima não foi desse jeito não. É muito ruim, mano. É muito viado. É muito viado. É muito viado. Ah, caralho.